Começando mais um Cala a Boca Ricardo, já é tradição aqui no canal. Terminou uma temporada de Game of Thrones, eu venho aqui então fazer o balanço geral, aquele review pra analisar a temporada como um todo, o que foi bom, o que não foi tão bom assim, o que poderia ter sido melhor, aquela análise dos livros, aquela análise nerd, e tentar responder aqui o que tá todo mundo falando. Seria essa realmente a melhor temporada de Game of Thrones até agora? Você vendo o meu review de todas as temporadas de Game of Thrones, tu vai ver um padrão onde eu tô sempre elogiando a questão de produção dessa série. O que é impressionante, cara, a cada ano você consegue ver o salto de qualidade, a evolução em escopo, em escala que Game of Thrones tem. Se você for comparar com a primeira temporada, com essa sexta, parecem duas séries completamente diferentes, a qualidade na imagem é diferente, sabe? Os caras evoluem em equipamento, em lente, em câmera e na própria produção da série, em cenários, figurino, maquiagem, cabelo, efeitos visuais, efeitos especiais. Os atores vão ficando melhores, cada vez melhores, cada vez mais confortáveis com seus personagens. Diretores têm mais liberdade, mais grana pra fazer um passo além. Então Game of Thrones nessa temporada, a gente teve vários momentos, cara, onde a gente quebrou a barreira de cinema e TV. Cara, marcou a história das séries de TV. A gente não consegue ver isso em nenhuma outra produção, e vai ser difícil a gente ver em alguma outra, porque o que ela fez foi botar o nível lá no alto, e marcar com momentos e sequências que muitas vezes a gente só iria ver num filme, e não semanalmente numa série de TV. E talvez por isso muitas pessoas estão dizendo que essa seria a melhor temporada de Game of Thrones. Eu achei ela fantástica, mas eu acho um pouco injusto também você dizer que ela é melhor, porque se não fosse nas temporadas anteriores, essa sexta temporada não seria tão boa. Por quê? Toda obra, ela requer que você tenha um investimento emocional com ela, né? Quase como se fosse assim, ó, vem cá, vem cá que eu vou te contar uma história. Vem cá, vem cá, olha que maneiro isso aqui. E se você não despertar um interesse, uma curiosidade, você não jogar suas expectativas naquela obra ali, ela não funciona. Então toda obra, ela pega esse teu investimento, te conta alguma coisa interessante, te entretém, e depois ela te devolve aquilo ali. Então essa sexta temporada foi o momento do Game of Thrones devolver isso pro público, em forma de mostrar coisas que as pessoas queriam ver, de dar respostas, explicações, de evoluir muito mais a história. Essa foi a primeira temporada que eles foram além dos livros, né? Eles já tinham flertado uma outra coisa, de dar uma pista de coisas que a gente não tinha visto ainda na obra do Martin. Então você consegue perceber nessa temporada o que eu acho fantástico, onde as tramas estavam indo, onde os núcleos estavam indo, o que esses personagens estavam indo. Então desde a primeira temporada você consegue ver aquela armação ali da Batalha dos Bastardos, você consegue ver aquela armação ali do problema em Porto Real com o Alto Sceptão, do problema da Daenerys, da Arya, você consegue ver meio que a estrada, assim, você não via exatamente o destino, mas via o caminho até ela. O que isso é muito bom, que não aconteceu em temporadas anteriores, onde você ficava meio, tá, mas o que tá acontecendo? Pra onde vai? Que é uma coisa que funciona nos livros, né? Mas então nas primeiras temporadas, quando a série era muito mais amarrada a cada livro, ela não podia muito evoluir isso. Então eu acho que essa sexta temporada foi excelente nesse aspecto, de a gente entender de um modo geral o que que tava acontecendo. Mas essa sexta temporada me fez refletir sobre algumas coisas a respeito de Game of Thrones, né? Ela deixou muito mais claro pra mim o Game of Thrones como produto, né? A gente acha legal, se diverte e tudo mais, mas a gente nunca pode esquecer que isso é um produto de uma empresa e ela avisa o lucro, ela precisa que tenha, no caso da HBO, mais pessoas assinando e que gere merchandising. A gente não pode deixar isso de lado. Então isso ficou muito mais claro pra mim nessa temporada, quando eles armaram muito mais situações em pró da satisfação do espectador, né? Isso pode soar até um pouco louco, mas eu vejo muita similaridade, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a novela, né? Uma novela é uma obra aberta. E se, por exemplo, as pessoas estão reclamando, ah, não gosto desse núcleo, eu quero ver, gosto mais desse personagem aqui, o autor vai lá e dá mais destaque pro personagem público gosta, tira aquele núcleo, dá menos espaço pra aquele que não gosta. A obra aberta é exatamente isso, né? E eu senti muito isso no Game of Thrones, de mostrar o que o público queria ver, de botar situações onde eles sabiam que ia repercutir na internet, porque a internet é uma arma poderosíssima na repercussão do Game of Thrones, as pessoas estarem falando, usando os termos, fazendo meme com os personagens, então você... os caras, obviamente, eles não são burros, entendeu? Eu percebi muito nessa temporada elementos que, em detrimento, às vezes, da lógica, da coerência, de um roteiro mais amarradinho, foram construídas pra gente vibrar, yeah, vamos lá, e não sei o que. E essa é a grande diferença livro e série, né? Eu, embora seja muito fã dos livros, eu... livro, livro, série, série. Só que olha a diferença das duas mídias, né? O livro, ele não tem, acho que... quanto produto, ele tem tanta essa necessidade de satisfazer nós, público, entendeu? O leitor e tal. O Martin decidiu virar escritor justamente pra contar a história que ele queria contar. Ele largou, deixou de ser roteirista de TV, justamente pra ele falar, cara, eu quero contar com liberdade, essas necessidades de audiência, essas obrigações. Então você consegue ali, colocar reviravoltas como a morte do nerd, por exemplo, que é uma coisa que a gente tá fazendo, tá tendo um investimento emocional com esse personagem que a gente acha que é o protagonista, e aí o autor vai lá, dá uma reviravolta, te deixa meio sem chão. O Casamento Vermelho, um outro exemplo. E em contrapartida, no caso do Lost, o Jack, por exemplo, ele iria morrer no final do episódio piloto. Eles queriam justamente gerar essa mesma sensação do Game of Thrones, de você, caramba, não sei, é tudo meio inesperado. E quando eles fizeram testes e tal com as pessoas ali, com o piloto, todo mundo, pô, ah, não gostei, pô, achei que esse cara era um herói e tal. As pessoas querem ver uma história diferente, mas no fim elas não querem. E por isso o Jack, ele não morreu no Lost. Por isso eu acho que nessa temporada o Game of Thrones perdeu um pouco do seu fator de imprevisibilidade, de você meio que não saber o que vai acontecer, que você, como o Martin fala, você vira a página e o personagem pode morrer. Então se você for ver, muitas das coisas que a gente discutia semana a semana nas lives, e especulava, elas acabaram acontecendo. Às vezes meio não exatamente igual, mas outras exatamente igual. Ou expectativas, pô, acho que aqui vai acontecer isso, de fato acontecia. Essa temporada me fez mudar muito a minha expectativa para o futuro da série. Enquanto o Martin diz que no livro as coisas vão ser um pouco agridoce, a gente não sabe muito se vai ser legal ou não, na série ela tá me mostrando cada vez mais que vai ser o que as pessoas esperam, entendeu? Que vai ser aquele final feliz, aquela carinha, que vai ver os três ali em volta do Trono de Ferro, que é que todo mundo especula. Você acha que ele vai acabar no Trono de Ferro como rei? Sim. Isso é confirmado. Eu acho isso um pouco sem graça, mas é pelo menos o que o norte da série tá me mostrando. Então agora é o momento de eu fazer o meu top 5 do que eu mais gostei nessa temporada de Game of Thrones e top 5 o que eu menos gostei. Começando então pelo que eu mais gostei, em quinto lugar, a verdadeira identidade da Melissandre. Isso foi completamente inesperado e eu acho, cara, é fantástico você descobrir que essa personagem que é tão intrigante e que é o fator mais fantástico assim da série e certas situações que eram meio inexplicáveis, ela toma o veneno, não morre, e aí você descobre que ela já tá velha pra caramba, tem centenas de anos e usa uma espécie de magia ali, de ilusão pra mover com a percepção das pessoas. Isso foi fantástico. A própria cena é muito bem dirigida, onde ele brinca com os espelhos e de repente o espelho tá sem foco e você começa a ver uma figura e tu fala, cara, tem alguém ali com ela, é algum espírito, alguma coisa e tu vira e não é ela completamente velhaca, acabada. Pra você ver que essa mulher já tá há centenas de anos em devoção a esse deus, essa religião louca dela foi fantástico. foi fantástico. Em quarto lugar, Daenerys a não queimada. Isso é impressionante porque nos livros o Martin já disse que a Daenerys e os Targaryen não são imunes ao fogo, entendeu? Até tem Targaryen que já morreu queimado, mas na série eles resolveram mudar e a Daenerys sim é imune. Você vê que no roteiro foi a maneira mais simples deles resolverem o problema da Daenerys estar não só captiva ali dos Dothraki, mas também de conseguir um largo exército e ir marchar logo pra Westeros. Então ela tem aquele truque ali de queimar ali aquela tenda de vez do Dothraki e é muito foda porque faz total sentido com a cultura dos Dothraki que eles vão seguir alguém mais forte e se um Kao mata o outro, a galera passa a seguir a esse Kao mais poderoso. Então a Daenerys matando todos os Kaos, todo mundo, ela meio que unificou todos os Calassares e foi incrível. Ela saindo com a cara de fodona do meio do fogo olhando todo mundo como eu sou a líder, a música fantástica e a galera se ajoelhando, eu bati palma e vibrei junto. Em terceiro lugar, toda a sequência ali do sépto de Baelor até a coração da Cersei. Isso aconteceu no décimo episódio, The Winds of the Winter e foi muito bem montada a cena, cada take, a maneira como eles enquadraram cada sequência e como foi montada, como cada ceninha estava coladinha com a outra, trilha sonora, o Ramin Djawadi arrebentou nessa sexta temporada e essa faixa onde você tem um canto de crianças e acompanhando os passarinhos fazendo essa explosão, assassinando o Grand Meister Paisel, você tem não só essa parte técnica que é fantástica, mas as interpretações da Natalie Dormer e do próprio Jonathan Pryce com a cara meio de o que está acontecendo até ele reparar que de fato ele se fudeu na mão da Cersei, a Cersei brindando, a morte do Tommen, câmera parada, ele saindo e pulando totalmente inesperado até o grande momento da coroação da Cersei que eu realmente não esperava que isso ia acontecer, foi completamente inesperado e é uma série que embora a gente tenha essas sequências de efeitos especiais e tudo mais, ela é mais voltada em interpretação, em uma coisa mais simples de filmmaking, sabe? E por isso que eu achei tão bem feita, aquela olhadinha no final do Jaime e da Cersei ele sentindo que vai dar merda e ela ali, ó, cheguei, agora morri por dentro, meus filhos morreram e agora eu vou ferrar com todo mundo que quiser me ferrar, olha, foi um espetáculo. Em segundo lugar, é claro, a Batalha dos Bastardos, esse episódio aí a gente parecia que estava vendo um filme porque o que os caras fizeram miséria nessa série, sabe? Foi nível cinema, tanto que o pessoal fez a comparação aí com o Senhor dos Anéis, eles realmente fizeram muitas rimas visuais, claro que a Batalha em quesito de estratégia ela foi bem, bem tosca, né? Tipo, um exército foi de frente e foi isso, e caiu na porrada e tal, mas no quesito de espetáculo visual, toda aquela sequência ali, aquele plano longo, né? Do John lutando e aquela loucura da guerra e ele vai, tá vindo um cavalo na direção, o outro acerta e o legal é como os caras não glamourizaram a guerra, né? Meio como é no Senhor dos Anéis, aquela coisa mais fantástica, mais heróica, aqui você vê uma coisa muito mais pé no chão do inferno da guerra, das pessoas se amontoando, mutiladas e o desespero, o John's Don't tá sendo esmagado e você tá sem ar junto com ele, a gente, eu acho que eles conseguiram muito bem transportar a gente pra lá, é uma pena que, mais uma vez, é um nível acima de qualquer série, mas imagina se num filme o espetáculo maior ainda que seria o Cerco de Winterfell, ia ser muito foda, mas cara, Game of Thrones aí quebrou a barreira, cinema, série, os caras marcaram a história, não tem discussão. E em primeiro lugar, juntinho com a Batalha dos Bastardos, foi a destruição do Cerco de Meereen, e aí você pode nem estar concordando, pô, a batalha foi muito mais foda, bom, isso é gosto pessoal, eu acho muito mais foda os dragões e toda aquela sequência da Daenerys ali, foi completamente inesperada, porque eu imaginava que o orçamento ia ser todo gasto na batalha, e aí quando eles fazem a Daenerys subir no dragão e queimar todo mundo, sobrevoar Meereen, e você fala, eles já fizeram isso antes, efeitos especiais, desse jeito não, com essa maestria da câmera estar acompanhando os dragões, a gente está voando junto com os dragões, a câmera aproxima, afasta o navio sendo destruído com uma rajada de fogo, a gente sabe, não tem nem muito tempo atrás, que Daenerys sobrevoando o dragão não fica sempre tão bonitinho não, é fácil ficar tosco, eu acho que nessa cena eles arrebentaram, porque a interação personagem digital, personagem humano, pra mim, foi perfeita. Agora do que essa temporada mandou mal, em quinto lugar, Dorne, mais uma vez eles cagaram esse núcleo, esses personagens tão interessantes quando começou lá com o Oberyn, e pelo menos essa vez eles cagaram menos do que na quinta temporada, porque apareceu menos Dorne, eles botaram ali aquela rebelião da Elaria Sand, e da Serpente de Areia, Aldoran Martell, e eu achei muito esquisito, tipo, todos, eles resumiram dos Dornenses a um povo que realmente apoia bastardas, matarem, traírem e matarem o seu próprio príncipe, então eu achei isso extremamente esquisito, e eles ainda nem deram tempo depois pra mostrar como aconteceu aí exatamente a aliança entre os Martells, Tyrell e a Daenerys. Tudo bem, a gente meio que subentende, mas eu acho que a gente poderia ter entendido um pouquinho melhor dessa politicagem, claro, o núcleo já tá cagado desde a temporada anterior, foi menos cagado aqui, mas ainda assim continua muito ruim, eu não conheço ninguém que aguente Dorne. Em quarto lugar, o núcleo da Arya. Olha só, calma, eu até começo gostando desse núcleo no começo da temporada, ela ali cega, aprendendo a lutar, e aí aos poucos ela vai dominando, de estar cega, de lutar cega, de ter seus sentidos, e conclui aquela jornada dessa personagem que a gente tá vendo desde a primeira temporada, quando ela treinava lá com o Círio Forel, o Not Today, o mestre da dança dela, só que eu acho que conforme a temporada foi acontecendo, o próprio núcleo da Arya acabou ficando tosco, onde você vê muito tempo que ela perdia ele acompanhando aquela trupe ali daquele teatro, que é até divertido, mas é até um pouco incoerente, onde a ordem ali dos homens sem face, são os caras que aceitam pagamento, pô, nos livros pelo menos, os caras cobram uma grana altíssima, o próprio Rey Robert, ele não consegue pagar a grana desses caras quando ele quer mandar um assassino pra Daenerys, e aqui você vê uma atriz coadjuvante de uma trupe circense conseguindo ter dinheiro pra pagar esses caras, porra, os caras aceitam meia dúzia de moeda de prata, sei lá, e aí depois toda aquela incoerência da Arya tá dando mole na cidade, ser esfaqueada pela menina, passa uma noite, já depois tá correndo pela cidade, pô, ela toma um monte de facada na barriga, consegue vencer a garota, fala com o Jaqen Hager, e pra piorar mais ainda, eu esperar, falei, pô, ok, a Arya, então a gente entende que ela vai voltar pra Westeros, agora é só a temporada que vem, não, e ela pegou um barco até o Westeros, viajou quilômetros, né, até o castelo dos Frey, conseguiu entrar no castelo, conseguiu matar dois homens adultos, mutilou eles, moeu a carne, fez ali a torta, assou, conseguiu chegar até o Walder Frey sem nenhum soldado próximo pra matá-lo, exatamente como a Catelyn foi morta, então, o que começou muito promissor terminou cagar desse jeito, eu fico temendo, o que vai acontecer da Arya, ela absorveu parte da trama da Leite Stoneheart nos livros, o que vai acontecer, ela vai realmente virar assassina, essa garotinha, a gente viu no começo da série, vai sair matando todo mundo mesmo, eu não sei, os Starks, eles só assumem que são os heróis, será que eles vão fazer isso? Em terceiro lugar, o Bran, olha, o núcleo do Bran, ele não é bom na série, ele não é bom no livro, você não entende pra onde o Martin tá levando com esse personagem, você não sabe exatamente o que ele tá buscando com esse personagem, e à medida que ele não apareceu na temporada passada, eu imaginei que a gente, enfim, nessa sexta, a gente teria um objetivo claro do que é o Bran, pra onde ele vai, o que ele vai fazer, e isso não aconteceu, a gente teve aqui a introdução do Max von Sidon como o Corvo de Três Olhos, que foi uma excelente adição, porque o cara passou a verdade, né, naquela monte de baboseira ali que o Corvo de Três Olhos fala, só que a gente não entendeu exatamente qual é o propósito do Bran, ele tá viajando no tempo, ele consegue, ele tá só vendo o tempo como o Corvo de Três Olhos fala, ele consegue alterar alguma coisa, não, pera aí, se ele tá vendo, ele não consegue alterar, mas aí teve o lance do Hodor, e aí a gente ficou numa dúvida ali, se ele alterou ou não, e aí pra coroar, no final, ele já descobre aí, revelando uma das maiores teorias de Game of Thrones, que é a origem do Jon Snow, pra no fim, ele não ter qualquer papel ativo na trama, se você parar pra pensar, nada do que o Bran fez nessa sexta temporada ajudou a mover a história para frente, a não ser contar coisa pra gente, mas não mover nenhuma peça ali da história, pra um personagem que já tá tantas temporadas aí sem realmente mostrar que veio, e ainda ficou uma temporada fora, eu acho que nessa sexta temporada o Bran deveria ter, e aí, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer, olha aqui, e ajudar de alguma coisa, porque até o momento ele não ajudou em nada. Em segundo lugar, atreladinho aí com o Bran, é, cadê os White Walkers? A gente viu os White Walkers em momentos ali na viagem do Bran, essa coisa do White Walker mesmo, do Night King botar a mão nele, aí marcar ele, e isso vai atrair o Night King, e aí a muralha tem magia, mas não pode passar, mas será então que se o Bran passar, o Night King vai poder passar também? Isso ficou completamente confuso, e no final da série, você vê como os produtores armaram o tabuleiro com a Cersei, Daenerys, Jon Snow, e tem os White Walkers também, só que faltou eles contarem isso, num episódio com o nome de Os Ventos do Inverno, eu acho que faltou assim, mostrar esses personagens, sei lá, invadindo o Westeros, ou tendo alguma atitude mais realmente ameaçadora, tipo, o inverno chegou, olha a merda que tá vindo, porque nessa, você deu até razão às pessoas, que reclamam, tipo, a última vez que a gente viu os White Walkers marchando, e na segunda temporada, e até agora, esses caras não chegaram na muralha, não fizeram nada, então acho que isso fica meio estranho, aquele ataque à montanha ali, por que ele tava fazendo aquilo, também ficou muito, muito no mistério, eu acho que também, mais uma vez, sexta temporada, se a gente só vai ter mais uma temporada e meia pra terminar a série, faltou dar uma cara aí, ó, os White Walkers são essa ameaça, olha o que tá acontecendo, e não continuar só focado no Trono de Ferro, né, porque essa história, no fim, não é exatamente pelo Trono de Ferro, né? Né? Não. E em primeiro lugar, o que eu mais detestei nessa temporada, sem dúvida, foi o fanservice, né, essas coisas que, como eu falei anteriormente, a série faz pra agradar o público, pra gente vibrar, pra gente repercutir em rede social, e, mais uma vez, eu entendo o quanto produto que eles têm que fazer essa coisa, pra ter mais alcance a série, mas quanto arte, quanto roteiro bom, quanto história interessante, eu fico, eu não gosto, sabe? Eles fizeram nessa temporada, então, grandes revelações, grandes mistérios, coisas que, às vezes, a gente nem especulava, e sendo mostrado em cenas curtas, ou muito rapidamente, ou com pouco desinteresse, assim, o impacto que essas informações têm em favorecimento a cenas que vai emocionar mais, que as pessoas vão ficar repercutindo, vão ficar postando, ah, meu Deus, tá vindo Holder, Hold the Door, não sei o que, você entende o que eu quero dizer? Pô, a informação de que os filhos da floresta criaram os White Walkers, isso pra mim foi completamente inesperado, e eles cortam, pra focar tudo nesse outro ponto. A própria revelação da origem do Jon Snow, também, eu acho que os caras não entregam com o impacto que deveria, pra essa teoria, que já tá aí há 20 anos, que essa obra já existe, eu acho que ela mereceria, mereceria um pouco mais de atenção, um pouco mais de impacto, um pouco mais de emoção, que acho que a série favorece, em outros momentos, só pra gente ficar repercutindo, fazendo frasezinha, deixar de lado a lógica, deixar de lado a coerência, em favorecimento a essas coisas, isso me chateia pra cacete, o que sinceramente, cara, eu sou fã, e eu gosto de fanservice, bem feito, aquele que não vai estragar a história, aquele que não vai ficar indevendo nada, pra pessoa que não vai entender o fanservice, eu não quero ser agradado, me conta uma história boa, cara, me surpreenda. Então é isso, em conclusão, obviamente, nenhuma série é perfeita, todas séries tem problemas, eu acho que essa sexta temporada de Game of Thrones, foi sim, cara, fantástica, foi foda pra cacete, ela voltou, ela me fez gostar de Game of Thrones de novo, depois da quinta temporada, que eu achei uma droga, eu não fiz nenhum vídeo de Game of Thrones depois, eu falei, gente, eu vou fazer vários vídeos durante o ano, eu tava tão aborrecido, que eu não fiquei nem mais com tesão, e essa temporada me voltou a ter o tesão, pela série, sabe, voltei a ler os livros, voltei a desenhar sobre Game of Thrones, voltei a gostar de falar sobre Game of Thrones, voltei a gostar de especular sobre Game of Thrones, eu não consigo dizer desses 10 episódios, um que eu tenho achado uma droga completamente, como eu consigo nas outras temporadas, embora tenha momentos ali que eu falo, ah, pô, esse aqui eu não gostei, esse aqui eu não gostei, mas no geral, todos os episódios foram muito bons, extremamente divertidos, onde você vê que os caras estão em um ritmo muito acelerado, eles estão avançando realmente a história, porque se tudo der certo aí, tem mais 15 episódios aí, que eles querem terminar a série, então tem que acelerar, e eu acho que foi legal, o Game of Thrones é uma série muito mais calminha, foi bom, acho que, ter dado esse ritmo, então pra mim, embora tenha muitas coisas que eu não gostei, eu acho que a série merece aí 4.5 estrelas, sim, foi um excelente trabalho desses caras, com momentos memoráveis, cara, que a gente vai voltar a rever aí, até o ano que vem, certo? Tô aqui finalizando então a edição desse programa, como vocês repararam, demorou pra cacete pra sair, desde o momento que eu gravei, até o tempo que eu tive pra editar, e eu quero aproveitar essa oportunidade, pra falar mais uma vez com vocês, de que é fundamental que você apoie o trabalho no Território Nerd, eu nunca, acabo não divulgando muito, as maneiras de você financiar, né, ou apoia-se, barra Território Nerd, mas agora chegou um ponto crítico do canal, onde eu não tenho mais tempo de editar mesmo, pra gravar já tá difícil, então, se vocês querem que o canal continue, se vocês querem que eu continue produzindo vídeo, é fundamental que você entre lá, no apoia-se, barra Território Nerd, e faça sua contribuição, se torne um protetor, uma das primeiras metas que a gente tem lá, é justamente pra uma contratação, de um editor, pra que dê conta aqui, de produzir os vídeos, e posteriormente também, de comprar equipamento, coisas, um computador melhor pra mim também, porque eu consigo dar conta, então, se você gosta do canal, cara, chegou o momento de você fazer a diferença, vocês sabem que eu faço tudo sozinho, e não tá dando mais, então agora, acho que, território formado de vários nerds, é o importante pra gente fazer esse canal acontecer, certo? Apoia.se, barra Território Nerd, o link tá na descrição, entra, conheça, leia qualquer dúvida, entre em contato comigo nas redes sociais, e, cara, colabore, colabore, você vai fazer a diferença pra que esse canal continue, valeu. Deixa aqui nos comentários, então, o que você achou dessa temporada de Game of Thrones, e duas coisas, se você quiser me ver falando mais sobre Game of Thrones, tem as lives que eu fiz desse ano, então, analisando cada um dos episódios, então, se você quiser saber mais, tem o link pra playlist ali no cantinho, e também, você pode ouvir o canal 42.tv, que é o meu podcast sobre séries, onde a gente fez uma edição sobre a sexta temporada de Game of Thrones, quase duas horas de papo, falando tudo sobre a temporada, foi um puta papo bacana, então, se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição, canal42.tv, se inscreva no canal, que tem vídeo toda semana, e a gente se vê no próximo, até lá, tchau!